Foi um longo dia de trabalho nesta terça-feira. Pela manhã, a equipe conheceu a estrutura do Centro Especializado em Assistência Materno-Infantil, o SEAMI. Em seguida, os profissionais do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, fizeram uma visita à Unidade Básica de Saúde da Baixinha, a unidade piloto na planificação em Caxias, que acabou com as filas e organizou o serviço de saúde. Fruto de um trabalho em equipe. Nós estamos acompanhando a equipe do Ministério, que veio conhecer os processos em Caxias, e iniciamos pela Unidade da Baixinha, que foi a unidade que primeiro vivenciou os processos de planificação implantados no município. É a unidade laboratório, e onde as nossas experiências têm maiores êxitos. Um projeto que deu certo, que está dando certo, e a gente está expandindo para todo o município, e até mesmo para todos os municípios do Maranhão. Atualmente, Caxias é uma referência em saúde para o Maranhão, e também para grande parte do Brasil. A representante da Secretaria Estadual de Saúde reconhece os avanços na redução da mortalidade materna e infantil, considerando que há dois anos não há morte materna de mães caxienses, na maternidade Carmosina Coutinho, o que é uma conquista do trabalho organizado. Caxias teve um êxito muito grande na organização da atenção primária, e aí falando principalmente o município de Caxias, que é a maior cidade da região, teve uma organização muito efetiva da atenção primária, e uma organização muito efetiva da atenção especializada, O que repercutiu diretamente na melhoria dos indicadores de mortalidade materna, principalmente, e também de mortalidade infantil. Na mortalidade materna, a exemplo, em 2015, quando nós começamos, nós tínhamos uma razão de mortalidade materna de 300. Em 2018, essa razão caiu para 80. Então, é um resultado espetacular. No final da tarde, já de volta ao SEAMI, o representante do Ministério da Saúde lembrou que Caxias conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio entre a política e as necessidades da saúde, que são atendidas na medida da necessidade, e tem conseguido dar grandes passos. As experiências de Caxias na planificação têm tudo para ser replicadas pelo Brasil. Então, o objetivo da vinda do Ministério até aqui é estudar a maneira como está sendo empregado, colher as melhores impressões e experiências, levar de volta para contextualizar nas outras realidades que existem no Brasil. E a gente não pode aplicar o mesmo modelo idêntico para todos os lugares diferentes. Então, a gente está estudando as melhores experiências que a gente encontra, os melhores resultados para levar para implantar isso no resto do Brasil.